Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ Na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem um joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis. Tamo junto e bora pro vídeo. E aí, esse rapaziada. E aí, o amigo. Já postei mil, não. Não se espantinam. Oxe, atiradores de elite. Rapaz, só vou dar uma foto pra vocês. Olha, a carabina na minha mão. A carabina na minha mão. Vou chupar na cabeça. Eita, rapaz, o nego vai chorar muito difícil. Não morre não, não morre não, morre não. Nossa, mano, na moral, acabou a bala, se lascou, velho. Mas levei três ali, levei três. Levei três, levei três. Levei três. A bala, o caboclo pode pedir arrego, viu, senhor? Eu não levou até três. E aqui não tem negócio de colonhada, não, viu? Aqui não tem negócio de colonhada, não. Vem. Aqui não tem, não, velho. Vem, 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 chapaco. Vem, vem, vem. Aqui é mira. Vem, levei três, mano. Levei três. Mira, 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 mira. Aí o chapaco perde. Nossa, velho. É, o chapaco... Ixi... Chamou de mira, olhe aí, chapaco. Caramba, chapaco. De onde, mano? Mano, levei dois. Olha aí, ó. Se cada um levar dois, pelo menos, de cada vivência. Não. Se cada um levar dois, de cada vivência, mano. A bala já era, hein? Os caras tão rodando. Que isso, mano? É, mano, mapa. Caraca. Porra, deixei um miadinho ali. Deixei um miadinho ali, hein? Eu acho engraçado que os caras falam que eu vou perder porque não tem mais colonhada, mas quando eles podem, eles usam, né, mano? Como assim? Mano, não adianta ficar bolado, não, chapaco. Pô, a gente, os caras... Não, eu não tô bolado, não. Não, eu tô falando nada, mano. Não, eu tô falando nada, mano. Não, eu tô falando nada. Pelo amor, né? Eu não tô nem aí pra colonhada, não, velho. Eu acho até engraçado, velho. Dá pra pegar uma cita mais. Mas Eric, pô, Eric, não é padrão de comparação de nada, sabe? Ah, ô, para de me matar aí, né? Tu vai dar ideia pro Eric. Mano, na moral, esse mata-mata é muito louco, mano. É muito louco. Dá ideia pro Eric, é a mesma coisa, dá ideia pro Tu. Eu não consigo matar ninguém porque quando eu tô matando, outro me mata, velho. É, eu também, mas é louco por causa disso mesmo. Nossa. A gente tem que ficar aqui, ó. Só não ter controle, né, ô Teco? Não. Que sequência, que sequência? Tinha que aparecer um bela pra acabar com a minha sequência, mano. Ah, que isso? Mano, na moral. Ah, para aí, ó. Que tá morrendo no meio dessas ideias, não morre. Ah, droga. Caramba, eu parei de atirar nos chapaques, achando que ele tinha morrido. Mano, olha isso. Tá um paredão do lado de cá e um paredão do lado de lá. Ah, velho. Que isso, mano? Não morreu? Olha lá, assistência. O Eric me matou. Eu dei assistência. O Eric, ele só pega os pessoal miados. Tem jeito não. Acabou a bala, papo de arrego. Ah, acabou as balas, velho. Acabou a bala, pé de arrego. Acabou a bala, pé de arrego. Mano, eu acho que a gente tem pelo menos uns negócios no meio, velho. Que isso, mano? O Mestre Paco não morreu. Ai, morreu. Aí, boa, boa. Caraca, mano, já estamos perdendo de lavada ali já, velho. Nossa, doido. Rapaz. Nossa. Olha esse time. Nossa. Ah, acabou a minha bala, mano. Mano. Ai. Mano, esse cara colocou sniper ali não sei pra quê, né? Tem sniper ali? Eu mato aí, mato. Acabei de matar de sniper também. Ai, meu Deus. Ah, essa aqui é a boa. Chuma trocado? Que isso, mano? Que isso? Mano, eu não consigo, mano. É mesmo, tá minei. Ah, não, eu tô atirando já. Nossa senhora. Que dia tira também? Nem sei, eu começo a gravar ali, morda. Nossa, não matei aí, mano. Nossa, estense que eu peguei. Eu papei kill, mano. Matei também, tá, a gente que soltado. Eu tô falando aí, não sei o que isso aconteceu. Eu tô parado aqui, tá? Parado atirando na tampa, é que mataram. Não matei? Matando. Mirou no outro. A bala. Ó, Tec, você tá vendo que os caras estão matando fácil? Parece que é controle. Teco, te dá um teco. Eu tô vendo. Teco, teco. Ela tá fácil. E acabou a bala. Tá rodando, tá rodando, velho. Ah, paparam minha kill ali. Boa, galera. Bora, avancei, avancei, ó. Dá uma assistência, gente. Ah, caramba, chapate. Na moral, vamos na calma dos... Ah, meu telefone tocando a hora e você olha de tocar, meu parceiro. Alô, é de... Ah, mas morri, 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 velho. Chegamos um pouquinho mais perto, galera. Chegamos um pouquinho mais perto, galera. Chegamos um pouquinho mais perto. Mano, os caras estão com uma distância muito bizarra da gente, pô. Rapaz, vocês não vão se aproximar nem um pouquinho. Ai, ai, os caras do outro lado aqui, ó. Ai, ai. O cara começou a nascer do nosso lado. RD Game Plox, fuzilou você. Eu dei coronhada. Eu fuziou o topo, eu dei só uma coronhada. RD Game Plox, fuzilou você. Game Plox? Leita, tem a Rambona aqui, galera. Se eu fosse você, eu pegava ela. Oi, vai ficar na bola, meu irmão, eu arredei. Foi de raro, foi de raro. Cabeção. As ideias. Bolou. Ah, ô, ô, TJ. TJ é de sniper, né? O cara, ele te salvou, mano. O cara o quê? Ele te salvou. Ele atravessou, ele correu na sua frente. A bala que era pra acercar em mim. Os caras são, os caras são gente boa, né, velho. Nossa, mas eu parei de atirar, velho. O cara se jogou na frente aí, velho. Eu também, mano. Eu também, ó. Caramba, o maluco é brabo, velho. O maluco é brabo, matou dois ali, hein. Porra. Tá pegando a diálogo. Droga, R&D. Ah, não, eu queria matar pelo menos três. O cara me latiu ali. Miserável. Ai. Vai, não tem como não. Carasso que deu lado aqui. Na atrás de mim. Eu tô pegando só assistência na bacana, mano. Na moral, na moral. Tô ficando veneno. Ah, que isso? A de call. A de call. Caraca, bicho. Nossa senhora. Tá na raiva quando os caras não morrem, né, velho? Olha lá. O chapaco tomou dois títulos de snap e não morreu. O chapaco é do meu time? Tá usando hack? Caralho, chapaco. Eita. Eita. Não sabia o que o meu pataiano é outro, hein, Jota. Ai. Fez três, eu dei três. Não, velho. Não sabia o que? Fez três, eu dei três. Nossa, demais. Olha a diferença bizarra aí, pô. Não, pô. Nesse mata-mata aqui não tem como camperar. É. Não tem como vir pegar cover. Não, mas não teria como, pô. Então. Esse é o que falar. Ele tá na gotinha. Mano, eu tô na gotinha. E mandei três pavadas depois de saindo. Não apareceu esse chapaco pra estragar pra mim. Ah, maureca, eu não fui retirar, velho. Não, eu te matei não. Eu te matei, eu fui eu não. Caramba, minha vida já ficou na rota já, velho. Batei quadro na sequência, velho. Você é louco, hein? Nossa, velho. Caramba, meu parceiro. É, 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 é. Ah. O cara ficou do lado. Nossa, velho. Nem mirei ainda. Ah, rapaz. Olha, se dá um jeito no TJI, tá de sniper, velho. Ai, ai. O cara tá de sniper, mano. Tô sim, de onde esse maluco me matou? E ele tá me mirando também. Ah, acabou minha bala, acabou minha bala. Acabou minha bala, velho. Acabou minha bala. Calma, não precisa se estressar aí, não. Calma. Acabou minha bala. Tá me mirando. Nem tava mirando nele. É, eu tô atirando em um, aí vem outro. É, roubaram minha kill. Nossa, que bala foi essa, velho. Roubaram minha kill ali, ó. Roubaram minha kill ali. Caraca, velho. Você tava girando, mano. Arredo, tá? Porra, deixa eu invadir, hein, Fiat. O que é isso, velho? Eu não entendo, não, velho. Como é que esses caras não morrem, velho? Caramba, chapé. Vai morar, mano. Deixa eu te dar agora. Vai, eu tô te chateado. Vincou chateado, mano. Aí, ó. Levei dois. Levei dois. O negócio tá bom. O negócio tá bom. O negócio tá bom. Eu tô te chateado, chapé. É, tá aqui o inimigo, tá aqui o inimigo. Mas, não tem quanto a família. Pegar a Ramona, pegar a Ramona. Nossa senhora. Ah, velho. Os caras tão muito pertinho que mim pra eu ficar de Sniper. Nossa, caí de bala na RD, só que ele não morreu. Meu parceiro do céu. Não tem calma. Nossa, eu tô bolado, velho. Caraca, velho. De mouse até aqui é bom, velho. Tirar de carabina. Aham. Nossa. Caraca. Que isso? Nasceram aqui, ó. Do nosso lado. Três. Três cavala. Três. Rapaz. Ah, moreca. Só que eu tô no nosso teclado. Eu também tô. Não tá nada. Oxi. O cara acabou minha bala, mano. É. O que é isso, mano? Não. Seis aproximados da gente, que vocês podem esquecer. Que isso aí que não vai acontecer. Ai, já tava com... Eu, parceiro. Moreca. Na moral. Oi. Quero ver se eu fazer isso na minha frente. Matei dois. Caraca, mano. Que isso? O RD não morreu, mano. Tava atirando em um. O cara tava atirando em mim, velho. E você não morreu. Pô, é habilidade.ra. Habilidade.ra. Que isso, mano? Que isso? Rambão? Não. Não, esse cara tá atirando na mão dele. Rapaz, que que é isso? Bicho, não tem como não a gente chegar perto não. Os caras tão muito girados. Meu parceiro. Na moral. Não, vocês ainda tão pensando em aproximar? Claro, né, mano? A esperança. Quem acredita sempre alcança. Rapaz, vocês vão alcançar aqui. A esperança é o de Marky Mod. É vocês é os primeiros. O Cluque tá falando que ele tá sendo carregado aí no time. Ixi, ah não. Cê doado pelo Eric, mano. Não, pera aí. Deixa eu ver quantas quilos o Eric tem. Não tem como ver. Para de virar assim. 26 só. 26? Como é que cê viu isso? Aperta o Azee aí. E cê tem quantos? Na moral, na moral. É verdade. Que isso, mano? Eu não tô tendo oportunidade de mostrar meu talento. Eu não tô tendo oportunidade de mostrar meu talento aqui, velho. Mas tô com mais que ele. 33. Não tem três, nossa. Boa. É, Eric. Na frente do Azee. Não esquisito. Nossa, Alisson. Você nem tava na treta e o cara te envolveu, mano. Caraca, mano. Nem tava na treta, mano. Nem tava na treta. Nem tava na treta. Mano, eu tô brincando de sniper. De tão fácil que tá. Eu tô com a Rambona, velho. Então... Rapaz, eu tô de carabina. Porque se brincar é no parquinho, não é aqui. Tá certo. Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral. Rapaz, eu não tô tendo. Eu não tô tendo a oportunidade de mostrar o meu talento. Entendeu? Ah, não. Agora tá o TJ e o Chaparro. Ó. 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 Eu não tô tendo a oportunidade de mostrar o meu talento, não, Rd. Tá ligado? Tá tendo a oportunidade de mostrar o teu talento? Tô, não, aí, ó. Não tô tendo. Ele vai embaixo, tá ligado? Não tô tendo. A gente vai atrasar. Nossa, mano. É pra ter. Mano, se eu pegar a bala de sniper, eu vou dar snipada, hein, velho. Caramba, Rd. Mano, eu tô com 400 balas de sniper aqui, velho. Eu tô zerado, velho. Tô zerado. Droga um pouquinho aí, ó. Droga um pouquinho. Não, cara, que eu vou jogar fora do inventário aqui. Sai fora, TJ. Tô tretando com outro cara, mano. Na moral, me deixa em paz. Ah, só que sequência de sniper você é, velho. Mano, olha aí, ó. Olha aí, ó. Quando eu nasço ali, o bagulho vira, mano. O bagulho vira. Vocês estão ligados, né, mano? Quando eu nasço ali, eu faço besteira. Ixi, essa Ramboa, ela não mira de longe, viado. Tô parado, eu faço besteira. Nossa, o Wallace não morreu? Ai, caramba. Véi. Ai. O bagulho vira, você tá ligado, né, mano? Ai, ai, mano. Na moral. É, moreta. Mano, a sniper não tá spawnando aqui, velho. Eu acho que você não vai aproximar a colocar mais. Eu tô, eu tô, eu tô onde ela spawna, filho. Pegando todas as balas. Não, mas é só um ato, não. É nóis, Alex, então. Vai cair, tô tomando bala. Eita! Na moral, mano. Inclusive, eu te carreguei o meu paint, aí o colega ganhei só assistência. Ah, não. Mentira, que o Wallace matou bem aqui, velho. Sim, pertinho. Caraca, a distância. Vai da frente, misera. Mano, na moral, na moral, na moral. Chegamos nos 200. Pra mim já é uma vitória. Não, não, não. Eu não perguntei quantos vocês estão chegando. Tô falando que chegamos nos 200. Estamos quase chegando nos 300, rapaziada. Chegamos nos 200, rapaziada. Vambora. Vambora agora, só de rambão. Só de rambão. Todo mundo só de rambão, viado. Vamos só de rambão, só pra facilitar pra eles. Vambora. Vamos ficar sem pôs da praia. Vai, 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 vai. Aqui, ó. De rambão. Começou. Começou de rambão. Ih, desgrama aí, ó. É, desgrama. Vambora só de rambão. Vambora só de rambão, rapaziada. Facilita porque não tem jeito. Vambora só de rambão. Só de rambão. Aqui, ó. 10 pontos. Conhece o Rambo? Você conhece Silvestre e está longe? Silvestre e está longe? Não conhece, não conhece. Aí, ó. Não conhece, não conhece, mano. Aqui, ó. Ó, ó. Toma. Toma aí, ó. Toma aí, ó. O mestre Ipaca tá quase morto, véi. Mano, mano, mano. Eu. O cara matou ali. Eu. Eu só queria. Eu só queria uma oportunidade pra mostrar o meu talento. Só uma. Desíduos, meu parceiro. Só uma oportunidade pra mostrar o meu talento. Só uma oportunidade pra mostrar o meu talento, meu querido. Ó. Eu invado a base mesmo. Eu invado a base, mano. Eu não quero nem saber, mano. Eu não quero nem saber, ó. Neve caindo. Cabelos ao vento, entendeu? Tô nem aí, mano. Tô sem munição, chapéu. Ó. Ó, mira pro outro lá. Mira pro outro e o outro dá. É isso aí, mano. É isso aí. É isso aí, galera. É isso aí. Bora. Rumo a 250. Ai, meu Deus do céu. Rumo aí, ó. Faltei roça. Ó. Rumo a 250. Cada salve é uma kill, galera. Cada salve é uma kill. Vambora. Vambora. Ali, ó. Eu tô tentando mirar no Alisson ali, mas não tá dando. Ah, não dá, velho. Bicho, o Alisson fica dançando. Não, não. É porque eu não tô... Tá mirando em outro. Ele tá no cantinho e tá mirando em outro, velho. Ah, meu parceiro. Uma ureca, você tava deitado no chão, é? Tem como deitar agora? Tava rodando, doido. Rumo a 400, meus amigos. Rumo a 400. Aí, ó. Rumo a 250 tá chegando. Ah, mano. Você não chega a 400. Uma 250, você tá chegando. Tá chegando. Mas é... Chegar a 400 é impossível. Chegar a 400 é impossível. Boa, 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 boa. Eita, mano. Os caras ali, ó. Os caras ali, ó. Eu rasgo minha camisa aqui no meio da agitação. Galera, galera. Vão invadir, vão invadir, velho. Vão invadir, vão invadir. Não, não. Vão invadir, vão invadir todo mundo junto, velho. Você faz o quê, mano? Chegar a 400 é impossível. Eu rasgo minha camisa bem aqui na gravação. Ah, isso aí você já fez há muito tempo, já, mano. Vai chegar a 400. Olha, 250, rapaziada. Olha, os caras mandaram muito salve aí. Chegamos a 250. É nóis, mano. E os caras tucarem no team? Não, não, hein. Não, não é, cara. O Alice tá usando o Duke de escudo ali, velho. Eu tô me dando de graça a skill aqui, já. Eu tô usando o quê? O Duke de escudo, velho. Cara, ele tá doido. O Duke tá de Megazord? Ele tá de Megazord. Porra, mano. A de Cole, na moral, mano. Na moral, por que você fez isso, mano? Chapaco, sai fora, mano. Eu não quero nem papo com você, meu parceiro. Eu tô tentando contra o cara. Galera, faltam 5 pontos pra gente ficar 100 pontos na frente deles, mano. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Bora, 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 bora. Isso não vai acontecer, mano. Ah, caramba. Isso não vai acontecer. Bora, galera. Bora, galera. Bora, galera. Não vamos deixar. Não vamos deixar, galera. Não vamos deixar. Vamos mostrar pra que a gente veio. Vamos mostrar pra que a gente veio, mano. Você tá usando de carabina aí, ó. Se não, a gente já tava sem pontos. Não, 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 não. Vambora, galera. Bora, galera. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Tem hora de carregar. Bora, 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 bora. Esses caras aí são cheios de caosinho. Cheios de caosinho. Vambora. Ah, falta dois. Faltam dois. Vambora. Aqui, ó. Ó. Roladinha. Acabou. Mestre Paca. É nóis. Bora, vambora, vambora. Não vai ficar sem pontos. Não vai. Ah, vamos tentar isso aí. Pelo menos isso, pelo menos isso, pelo menos isso, galera. Pelo menos isso. Vai, 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 vai. A honra, hein. Aí, ó. Recarrega não, mano. Recarrega não, mano. O nosso, o nosso, o nosso lema foi feito, galera. O nosso lema foi feito. Faz assim, faz assim, por favor. Nosso lema foi feito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho